Música Muito bom dia, boa tarde, boa noite a você que acessa todas as redes sociais Estamos aqui com o secretário de transporte e desenvolvimento social do governo Desenvolvimento Urbano, desculpe, Mozart, aqui, que é do governo do estado, né? Que está aqui visitando a rua Saúde Bofeu, aqui no bairro da Xandiaqueira Que vai começar as obras das grotas, aqui não só no bairro, mas como em todo a Maceió Que já começaram várias obras, né? E aqui na Xandiaqueira vai iniciar, não é isso? Isso, é um prazer muito grande estar aqui na Xandiaqueira O governador Renan Filho estará presente, dando ordem de serviço para a construção de escadarias, pontilhões, passeios Para humanizar, para dar mais dignidade a essas pessoas que moram nas grotas Muito mais do que a assinatura de ordem de serviço para a construção de escadarias e pontilhões nas grotas A presença do governador nessa comunidade, descendo a grota, vendo de perto as necessidades As outras necessidades que existem no bairro, nessa grota que existe aqui na Xandiaqueira Então isso é muito importante, essa visita do governador aqui no bairro da Xandiaqueira E esse trabalho é a promessa do governo, na campanha que teve, né? Que está concluindo esse trabalho, não é isso? Exatamente, o governador lançou o programa Pequenas Obras, Grandes Mudanças E essa obra foi prometida, né? Foi um compromisso de campanha E hoje o governador está vindo aqui, exatamente, pagar, cumprir esse compromisso Que ele lá atrás falou que faria essas escadarias Isso vai atingir a todas as grotas de Maceió Começamos pelo Jacintinho, Feitosa, e agora estamos aqui na Xandiaqueira E Alto da Boa Vista É isso aí, onde estará também o Alto da Boa Vista e aqui na Seu de Bonfim Obrigado, secretário Anderson Luiz, para o Jaqueira TV É isso aí, vamos mostrar agora, o governador assinar aí Nosso camarão chega mais próximo aí, para poder mostrar A assinatura dessas pequenas obras, Grandes Mudanças Governador assinando a ordem de serviço para as grotas de aqui Da Xandiaqueira, pode olhar onde as assinaturas da ordem Recebendo a ordem de serviço Governador Renanquilho, assina, autoriza Autorizado aí a ordem de serviço Aqui nas grotas do bairro da Xandiaqueira Todos da Xandiaqueira beneficiados Com o programa Pequenas Obras, Grandes Mudanças Assina a ordem de serviço O vice-governador O vice-governador também Assinatura de governadores O vice e todos os secretários Secretariado aí Assinando as ordens de serviço aqui do bairro Anderson Luiz, para o Jaqueira TV Para toda a turma Adeilza Maria de Oliveira É certo? Tele mensagem onde o amor fala por você Ligando pessoas e unindo corações A cada toque, uma nova emoção Atendendo em todo o território nacional Contatos 082-8848-6674 9375-9350 Ou pelo 8114-7800 E pelo nosso WhatsApp 9684-5793 Ligue e emocione quem você ama Tele mensagem onde o amor fala por você A associação dos moradores da Xanda Jaqueira Presidente Gênero Trabalhando por quem realmente precisa É agora a ordem de serviço Para a quadra A reforma da escola No caso estadual Adaíusa Maria de Oliveira Ali na rua do Arame Também da quadra É a reforma da quadra Da escola estadual Onde está assinando também Mais uma ordem de serviço Para a comunidade aqui Do bairro Da Xanda Jaqueira Como vocês podem ver aí Assinatura Dada a ordem de serviço Para toda a comunidade Aqui da Xanda Jaqueira Agradecer rapidamente A presença Agora a palavra do governador Para toda a população Do bairro da Xanda Jaqueira Para que a gente autorizasse A ordem de serviço Para recuperar a quadra De esporte da escola estadual Da comunidade É uma construção Basicamente a quadra Foi construída 30 anos atrás De lá para cá Nunca fizeram nada E a quadra acabou O mato estava tomando conta Mas hoje Nós assinamos aqui Uma ordem de serviço Para a construção De uma nova quadra Na escola Para beneficiar A comunidade da Jaqueira O povo daqui Queria dizer Que é muito bom A gente percorrer A nossa capital Percorrer Maceió Num dia de sábado De manhã Mozar Amaral Para que a gente veja Primeiro a nossa equipe Trabalhando No dia de sábado Eu queria dizer Que eu sou Um governador Que cobro Muito mais Da minha equipe Do que agradeço Muitas vezes Isso é até Um defeito Que eu tenho Mas eu prefiro Cobra mais E agradecer menos Do que fazer o contrário Agradecer mais Do que cobrar menos Porque o povo Cobra muito E as pessoas Querem que as coisas Aconteçam rápido Então Quando eu me exceder Nas cobranças A minha equipe Saiba que eu estou Cobrando em nome Do povo de Alagoas Mas hoje Eu queria agradecer O trabalho de vocês Dizer que é Muito importante Que a gente Trabalhe unido Integrado Sete dias por semana Para dar respostas Que a população Precisa Coisas históricas Eu passei ali Numa ponte Talvez a ponte Mais bem construída Dessa comunidade E um rapaz Me parou Falou Governador Isso aqui foi construído Há 30 anos Quando chove Aqui é capaz De levar a casa Das pessoas Ninguém pode andar Nessa grota Na outra grota Que a gente vê Ali mais cedo Já morreram Duas pessoas De queda de escada Na grota A pessoa cai Vai bater embaixo Já houve dois falecimentos De maneira que Investir nessas questões É transformar Uma pequena obra Numa grande mudança Na vida das pessoas É uma obra de escada É a construção De uma ponte É fazer um corrimão É cuidar da vida Das crianças menores Dos idosos Das pessoas com deficiência É por isso que nós Estamos hoje aqui Com esse programa Tão importante Pequenas obras Grandes mudanças Na vida das pessoas Eu queria dizer Que nós vamos trazer O Estado como um todo Para fazer um trabalho Durante a obra Dessa grota A Desenvolve Que é uma agência De desenvolvimento Do Estado de Alagoas Vai visitar aqui Os pequenos comerciantes Os donos de carrinho De lanche De confeito Os donos dos salões De beleza Os mercadinhos Os vendedores de fruta E eu vi aqui fruta Verduras Nós vamos conversar com ele Daqui a pouco Voltamos Conversando com ele Que está falando aqui Com toda a população Daqui a pouco Ele conversa Com a nossa equipe Daqui a pouco Estamos de volta Nós estamos recebendo aqui O governador do estado Renan Filho Ele que veio Assinar as obras Aqui das grotas Para dar continuidade Em toda a Maceió Não é isso governador? Qual é o... Já estivemos no Jacintinho Já estivemos aqui No Alto da Boa Vista E agora Aqui na Xanda Jaqueira Com muita satisfação Nesse programa Que sem dúvida É muito humano Muito... Marca a presença do governo Para quem mais precisa Eu tive a oportunidade De caminhar por dentro Das grotas Observar Aonde vão ser feitas As obras E eu queria assim De coração Agradecer Ao carinho do povo Da Jaqueira Da Xanda Jaqueira Os incentivos Os comunicados De vai em frente Faça o que as pessoas Mais precisam E é isso que o Estado Tem que fazer Pegar o recurso Que não é muito É pouco Mas colocar Perto de quem mais precisa Por isso Com muita alegria Eu venho para cá hoje Para a gente ordenar As águas Fazer pontilhões Escadarias Melhorar a chegada E a saída Das pessoas da sua casa No momento que ela vai trabalhar Que ela volta do trabalho Que ela sai para se divertir Coisas muito importantes Que se relacionam Com a vida real Das pessoas É porque isso é a promessa Que o senhor fez Na sua campanha do governo Promessa realizada Estamos aqui mostrando Governador aqui no bairro Da Xanda Jaqueira E eu assumi um compromisso E estou aqui hoje Para cumprir o compromisso E vou vir inaugurar brevemente Eu tenho um carinho Muito grande Por Alagoas Mas sobretudo Pelo alagoano Que precisa mais Do governo do Estado Por isso Nesse sábado É uma satisfação grande Para mim Mandar um abraço Para todos vocês Da Jaqueira Que nos assistem E que estão torcendo Para que essas obras Realmente aconteçam Se consolidem Venham com qualidade Para melhorar a sua vida Obrigado governador E está aí as imagens Vocês vão ver As fotos que nós tiramos Do governador Nas grotas Onde todos Puderam ver o governador Passando Nas dificuldades Aqui do bairro Da Xanda Jaqueira Anderson Luiz Para o Jaqueira TV Inicialmente Eu quero parabenizar Agora a palavra Do presidente Da associação Dos moradores Aqui do bairro Da Xanda Jaqueira O Genivaldo É o Geno Ele Que está aqui Recebendo o governador Junto Com todas as lideranças Da Xanda Jaqueira Petrópolis Todos aqui Está certo? Genivaldo Falando Melhoria Nesse canal aqui Onde nós estamos hoje Então hoje Está fazendo justamente Essa data E lá para cá Muita luta E não conseguimos nada Tive a satisfação De em 90 Em 1990 Andar aqui Percorrer O bairro aqui Da Xanda Jaqueira Os bairros Com seu pai Na campanha Para governador Infelizmente Não logrou o êxito Hoje Eu tenho a satisfação De estar ao seu lado Trazendo benefício Para essa comunidade Essa comunidade Que é tão sofrida Mas nós não queríamos Só isso Na mesma data Que eu dei entrada Nesse pedido Só citei A pavimentação Dessa rua Eu sei que essa rua Não foi contemplada No momento Mas eu queria pedir ao senhor Fizesse estudo Para ver se também Contemplava essa rua Que é a Xanda Jaqueira Essa é uma das últimas Rua que não tem Pavimentação E o conjunto Mutirão Ficou através O que vai no serviço Essas escadarias Que temos hoje aqui Foi construída Na época do prefeito Zé Bandeira Pouca manutenção Foi feita nela E hoje O senhor vem aqui Trazer esse benefício Para nós Eu quero parabenizar Aqui o Robinho Que junto Com o doutor Mozart Abraçar essa causa Do governo do estado Com esse projeto De pequenas obras Grande conquista E está nos contemplando Mas eu quero entrar Na área social E eu estou falando Agora aqui Em nome de todas As lideranças Daquelas associações Aqui de Maceió Que era contemplada Como programa da sopa Governador As famílias Inclusive o pessoal Que dessa agrope Estão sofrendo Com a extinção Desse programa Então o senhor Estude Faça estudo Nesse sentido E para quem retorna Esse programa da sopa O leite Está deficitário Na nossa associação Nós entregávamos 700 litros Semanal Caiu para 300 litros Então é preciso Que o senhor Também olhe com carinho Para essa área E muito obrigado Muito bem Ouviramos agora Mais um lugar O presidente da associação De moradores De bairro de Acheia Jáqueira Agora Ouviramos uma parte do Célio Eu quero agradecer Primeiramente a Deus Por nos proporcionar Esse grande momento Tão sonhado Tão sonhado E sofrido Mas graças a Deus Hoje está aqui Recebendo o presidente Da humanização das grotas O Robinho Vou dar a palavra também Todos Tanto que o senhor estiver Junto com a humanização das grotas Não vou me cansar De agradecer E dizer a todos Que é um fato histórico Em Alagoas Nunca nenhum governador Desceu grota Para resolver os problemas Das comunidades Você é o primeiro Governador Você está de parabéns Junto com essa equipe Maravilhosa Através de Mozar Amaral Recebendo agora Cícero Almeida Deputado federal Cícero Almeida Contando aqui Para a população Do bairro Da Xanda Jaqueira E vamos ouvir aí Um pouco Ele Que é o deputado E também é cantor Forrozeiro Cícero Almeida O governador Também entrando no clima Do forrozinho Tá certo Tá aí Governador Renan E também Deputado federal Cícero Almeida Que é o deputado E também é cantor É o deputado E também é cantor E também é cantor E eu não entrando no clima Do bairro A almeida Para a população E também é cantor Que é o deputado Que é o deputado Que é o deputado E o deputado E o deputado É o Jaqueira TV, Jaqueira Notícia, pra você se manter informado de tudo que rola em nossa comunidade Estamos aqui recebendo o deputado federal Cícero Almeida, foi o Roseiro, né? Cantou aqui pra toda a comunidade aqui do bairro da Chê de Jaqueira E veio também visitar aqui as obras que serão entregues de governador, não é isso, Cícero Almeida? Isso, na condição do deputado federal, vim aqui acompanhar e de filiado do PMDB E pra quem não dizer, de pré-candidato, oficializando, claro, depois das convenções Acompanhando o governador, acompanhando as ações, esse trabalho que está sendo feito nas grotas, maravilhoso Primeiro governador na história, pelo menos numa história recente, pela sua idade, a idade do nosso cinegrafista A gente nunca viu um governador entrar numa grota, sair em outra, né? E nós estamos vendo, isso é fruto do trabalho que o PMDB vem fazendo em Maceió Que o governador vem fazendo no estado de Alagoas em si E nada melhor de você acompanhar quem trabalha, né? Então eu fico feliz como filiado do partido, fico feliz como alagoano e fico feliz como deputado federal também Que está ajudando também toda a população, não é isso? Isso E é o Forrozeiro, como vocês viram, o Forrozeiro Cícero Almeida Ainda está na Rádio 96? Estou, continuo na 96FM, 26 anos, faço agora dia 4 de outubro Como funcionário de carteira assinada, lá é meu emprego certo, entendeu? Fazendo forró das 6 às 8 da manhã, cantando forró sempre que posso, dançando forró sempre que tenho tempo Entendeu? Nunca fugi das minhas origens de forma alguma, tá certo? E nunca me transformei em um personagem Eu sou isso e por isso que me chamam de Cícero É o deputado federal Cícero Almeida, pré-candidato Vamos aguardar as convenções, segundo o governador e o PMDB Eu sou pré-candidato pelo PMDB e vamos para a luta aí, com fé em Deus Se for da vontade de Deus do povo É isso aí, Cícero Almeida, aqui na Xandejaqueira É isso aí, Cícero Almeida